Jân Vítor, parabéns pela vitória contra o Vila Nova, parabéns pelo gol de falta, e eu queria que você contasse com detalhes, a cobrança, expectativas, já tinha tentado uma vez, o goleiro fez uma grande defesa, depois finalmente fez o gol que deu a vitória para o Fogão, três pontos importantíssimos. Estou muito feliz com esse gol, por ter ajudado a equipe, é um gol que corou o trabalho de todos, eu sempre estou ali treinando, cada treino aprimorando essa batida de falta, eu gosto muito de treinar, e graças a Deus pude acertar e ajudar a equipe, que eu acho que é o mais importante, independente de quem faça o gol, independente de quem está ali envolvido diretamente, eu acho que o que vale são os três pontos, e a gente vai comemorar do mesmo jeito, então, muito feliz, pela confiança que todos estão me passando, e mais um gol aí com a camisa do Botafogo também. Jân, você que já passou por várias formações do Botafogo, vários comandos, queria que fizesse uma análise sobre o Botafogo do comecinho do ano, agora que a gente fecha um semestre, e o Botafogo de agora, é um time que tem mais identidade, um estilo próprio, por que que as vitórias chegaram agora, mesmo vocês criando chances e terem jogado bem antes? É, já são, igual você mesmo citou, seis meses de trabalho, então já dá para ter sim uma cara, um estilo de jogo nosso, do Botafogo, então, se você for pegar alguns jogos, a gente mandou no jogo, a gente teve muitas finalizações, a gente teve muitas chances de gol e acabou não concluindo, e aí a vitória não estava vindo, estava tendo um desempenho, mas a vitória não estava chegando, então, acredito sim que a gente agora tem, sempre teve esse jeito de jogar muito certo do que a gente queria, dentro da estratégia que nos era passado, a gente estava tentando, mas não estava concluindo em gol, então, agora nesses últimos dois jogos, duas vitórias muito importantes para a sequência do campeonato, e a gente só tem a subir ainda mais no campeonato, conquistar as vitórias e fazer bons jogos. Jean, boa tarde. Cara, queria saber de você sobre a importância do Botafogo na sua carreira, você que é um dos jogadores mais antigos aqui do elenco, já participou de acesso, já foi decisivo em outras vezes, inclusive com gols de faltas e assistências também, desde a Série C, então eu queria saber sobre a importância do Botafogo na sua carreira, sobre a sua identificação com o clube, e se de repente o Botafogo chega a ser o clube que você atingiu mais identificação na sua carreira até aqui. Sim, com certeza, eu sempre falo que eu sempre fui muito bem recebido desde que eu cheguei, então essa identificação já vem desde lá em dezembro de 2021, quando eu me apresentei, e aí teve o nosso ótimo Paulistão, teve o acesso, também participei da fase da Copa do Brasil, que a gente chegou, foi a primeira vez na história do clube que a gente chegou até, então são vários, vamos dizer assim, tabus que eu cheguei e estou conseguindo conquistar aqui, e é muito importante para mim o Botafogo na minha vida, eu vinha de uma temporada muito instável, em 2021, e eles me abriram as portas, me receberam muito bem, e é isso, eu acho que quando um clube te dá todo o suporte, todas as condições de trabalho da melhor maneira possível, a gente tem todo esse suporte, tanto dentro quanto fora de campo, então cabe a gente dar o nosso melhor e mostrar isso em campo cada vez mais, então eu sou muito feliz aqui no Botafogo, tem essa identificação, se eu não me engano já são 93 jogos, então é o clube que eu acredito que eu mais atuei na minha carreira, e espero sim prosseguir, continuar fazendo história nesse clube, enquanto queiram eu aqui, eu vou ficando e vou trabalhando cada vez mais para dar conta do recado, e dar muita alegria à torcida, se Deus quiser. Ô Jean, bom dia, e já são oito gols com a camisa do Botafogo, você até falou na saída de campo, que esse gol contra o Vila Nova está no seu top 5 dos mais bonitos da sua carreira, vamos mudar porque cheguei em casa, analisei e está no top 2, ali no calor da emoção acho que falei o top 5, mas vamos colocar no top 2, top 3 aí. Qual que é o primeiro então, teve mais bonito que esse e foi no Botafogo? Então, pelo contexto teve um que eu falo que é o divisor de águas da minha carreira, que foi contra, eu atuava pelo Boa Vista, foi contra o Flamengo na final da Taça Guanabara, esse eu coloco no top 1, e vamos colocar esse aí no top 2. Segundo lugar, fui muito feliz na batida, estava perto ali também, a gente treina bastante, então, naquela, meio sem força, mais jeito, e pude ser feliz, e só agradecer mesmo a todos pela torcida, por toda a energia positiva. A minha pergunta é sobre a disputa na lateral esquerda, você entende talvez essa é a posição que tem mais disputa, mais concorrência? O Brey até então era o titular, não jogou porque estava suspenso, você jogou, foi bem, fez o gol da vitória. Você acha que pelo que você fez no jogo, não só pelo gol, te credencia a seguir como titular? Como é que é essa disputa? E o Paulo já deu alguma pista para vocês? Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso, acho que é uma disputa muito sadia, e quem ganha é o Botafogo, né? O Brey é um cara que tem muita qualidade, a gente já jogou junto, tanto ele na frente, e eu ali fazendo a lateral, e às vezes eu também na frente, a gente já jogou em várias formações juntos, então, eu fico muito feliz quando dá certo para o Botafogo. Ele jogando e fazendo o papel dele, eu fico muito feliz também, então, é isso, é o que eu falei, são todos fazendo em prol do Botafogo, a gente se apresenta aqui para dar o nosso melhor, para todo dia a gente evoluir um pouquinho, porque lá na frente a gente vai conquistar todos os objetivos. Jean-Víctor, antes destas duas vitórias, contra o Santos e contra o Vila Nova, estava falando muito em janela de transferências, que o Botafogo necessitava urgentemente de contratações, como que você vê agora, após estes bons resultados? Você acredita que realmente necessita de contratações? O elenco, do jeito que está, está ganhando confiança, dá para continuar o Campeonato Brasileiro, isso é um pouco melhor do que a classificação que o Botafogo está neste momento, e queria que você já projetasse o jogo contra a Ponte Preta também, não dá nem tempo de descansar, já tem um jogo difícil aqui no Estado de Santa Cruz novamente. A gente sabe da qualidade do nosso elenco, todos estão aqui prontos e preparados para dar o melhor, acredito que uma fase que a gente teve aí, de não conseguir os resultados positivos, o nosso DM estava cheio também, faltou um pouco de opção por causa de lesões, são coisas que a gente não consegue controlar, infelizmente. E se tiver que chegar alguém, vai chegar, vai dar mais qualidade ainda ao elenco, a gente vai receber de braços abertos, e isso eu deixo com a diretoria, ela está trabalhando para isso, e é o que eu falei, a gente só tem que chegar aqui, trabalhar, evoluir, e se chegar alguém, a gente receber da melhor maneira possível, porque vai chegar para agregar e aumentar ainda mais a qualidade do elenco. E quanto ao jogo contra a Ponte, a gente sabe que é um jogo de seis pontos, se a gente ganha, a gente ultrapassa eles na classificação, é sempre importante pontuar nessa Série B, eu já joguei várias Série B, e sei como é difícil, é muito equilibrada, a pontuação ali na tabela, são dois jogos que você vence, já está brigando lá em cima, e às vezes vem uma fase ruim, você já desce muito de posição também, então é isso, a gente tem que estar sempre pontuando, e vai ser sim um jogo aí que vai ser muito importante para a gente, e se Deus quiser a gente vai conquistar os três pontos. Jean, queria saber de você, em relação à leveza que você deve estar sentindo, e o grupo em geral, e como que isso pode ser um fator que vai auxiliar para o próximo jogo, para que de repente, se possível, venha uma nova vitória, porque eu acho que é um consenso que em muitos momentos, naquela sequência, sem vitórias, sem gols, o Botafogo produzia, jogava bem, e aí a gente falava, nossa, tem que sair um gol, virar a chave e tal, beleza, parece que agora aconteceu. Então, além do que é treinado, do técnico, mas do psicológico também, como que está sendo essa preparação para esse próximo jogo? A gente sempre teve essa certeza, do que a gente estava produzindo, do que a gente estava criando nos jogos, foi o que você falou, a gente produzia, produzia, mas infelizmente não estava concluindo em gol, mas com vitória fica tudo mais fácil, a gente chega para trabalhar mais leve, tem sim essa leveza, mas é isso, a gente ter a certeza, ter a convicção do trabalho que está sendo feito, e dentro de campo a gente executar da melhor maneira possível, que sim, as vitórias vão continuar vindo, e a gente vai subir aí nessa tabela e conquistar todos os objetivos que a gente tem. Já é pouco tempo, mas o Paulo já conversou um pouco com vocês sobre o time da ponte, a gente sabe que ele gosta de estudar bem a equipe adversária, que ele falou que precisa prestar atenção ali. Ontem a gente fez ali o recovery pós-jogo, e aí a gente teve folga, aí hoje a gente está se representando, e logo mais a partir do dia, ao longo do dia, a gente vai ter mais essas informações, e ele sim vai passar toda a estratégia para que a gente possa entrar em campo e conquistar a vitória. O Jean, vai ser a segunda vez no ano que vão se enfrentar Botafogo e Ponte, e relembrando no Paulistão, o Botafogo começou bem o Paulistão, estava há quatro jogos sem perder, e teve aquela derrota pesada aqui no Santa Cruz, 3x0, depois aquilo parece que tem uma balançada no time, que teve quatro derrotas seguidas, e a campanha no Paulistão acabou não sendo a que o time esperava. Fica alguma coisa? A gente sabe que o torcedor, ele lembra muito dessa derrota, para o torcedor foi uma derrota pesada mesmo, e para vocês que estavam em campo naquele dia, que participaram daquela derrota, tem um gostinho especial de tentar uma revancha agora, por exemplo? É, foi um jogo em que teve um gol meio relâmpago ali, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, acredito que nem o próprio jogador que fez o gol entendeu, porque eu acho que ele queria cruzar e acabou fazendo o gol, vamos dizer, mérito dele, mas depois do gol ali tomado, a gente foi para cima, a gente teve um bom volume de jogo, tivemos muitas chances, mas infelizmente acabou acontecendo a derrota. Eu procuro assimilar, passou o jogo, eu já foco no próximo jogo, o mais importante para mim é o próximo jogo, então, já foi, águas passadas, agora a gente vem de uma sequência boa, e amanhã é um jogo muito importante, a gente sabe da qualidade da equipe da ponte, a gente vai trabalhar e com certeza buscar a vitória.